No primeiro de janeiro, um caos triste se deu Na usina Serra Grande, que esse caos aconteceu Quando espalhou-se a notícia que Paulo Coito morreu Paulo era o nome seu, assim eu conto o senhor Que foi na fazenda gordo, quando assassina chegou E esse grande amigo meu, tão novo se acabou Quem nasceu em Serra Preta, o povo lhe conhecia Seu nome era Paulo Coito, filho de boa família No lugar que lhe chegava, o povo lhe aplaudia Na década da sua morte, na casa dele chegava Eu conversava com ele, ele comigo me cava Mas mesmo ele não sabia que o dia aproximava Eu conversava com ele, ele comigo me cava Com uma frase nela na mão, seu carro limpando A de tudo e tudo isso, seu carro lubrificando Ia, da tesoura para as quatro a barraja Ia, da tesoura para as quatro a hora se aproximava Para ir para Serra Grande, Paulo Coito arrumava Porque ali era festa que tudo do ano farrava Ia, chegando em Serra Grande com prazer e alegria Sentava numa mesa, Paulo Coito e Zé Maria Para tomar muita cana, cunhaque e cerveja fria Ia, começaram os dois bebendo, os dois que estavam farrando Eu conversava com outros, os dois se comunicando E mesmo ele não sabia que ali já existia Um homem lhe procurando Ia, da tesoura para as quatro a barra já vem quebrando Para o culto levantou-se, da mesa que chafarrando E chamou logo o garçom e sua conta pagando Ia, quando pagou sua conta da mesa se levantou Para perto de seu carro, Paulo se aproximou Um homem desconhecido pelo sono me chamou Ia, com ele educado a vestir levantou Um homem desconhecido nessa hora puxou Então se desceu, então se nesse momento Um revolver lá sacou Ia, ea, 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 ea Ea, 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 o boiado aí Serra preta, velho e triste O guru entr ecceseu Serradiria caval anti aaca e aquistei em banana Serra preta tá de luto Depois que o Paulo morreu Eu tinha Pronto, eu fiz Já cansei Deu três minutos Tô doido? Muito obrigado.